Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o isenso final. Domingo agora, dia 11, foi o encerramento das Olimpíadas de Paris. E é realmente, gente, bem fraquinho. Eu achei bonito o encerramento, o jeito que eles fizeram. A parte cenográfica toda elevada, representação do mapa-mundo ali, né? Todos os incontinentes, como que é feita toda a apresentação ali no final, tudo mais. Porém, aquilo dali dura 20 minutos, 25 minutos, nem isso eu acho, e é isso. E depois, a banda Fénix cantando lá, que tem duas músicas Fénix. Pra mim, eles cantaram a mesma música umas cinco vezes. Com algumas bandas francesas não tão conhecidas assim, porém, fiquei bem chateado. Que, assim, a banda Andoshi não tocou, nem Patrícia Ká e nem o Stromae. Então, e assim, o Stromae é uma pessoa que estourou no mundo inteiro, né? Mas eles quiseram colocar um pouco mais de rock, colocar alguns artistas novos. Fizeram, acho que uns 20 minutinhos ali de apresentação musical. E foi isso. De resto, foi só a parte cienimonialista mesmo do encerramento das Olimpíadas. Porém, achei fraquíssimo. Depois que terminou essa, eu fui até rever o encerramento de outras Olimpíadas, né? Reveri trechos do Brasil, que é assim, eu acho o encerramento da do Brasil uma das mais lindas que existem. Fui ver a de Pequim, ela é muito boa o encerramento e é longo também, ela dura bastante tempo. Fui ver o encerramento da de Londres também, ela também é impecável, é muito boa e ela dura muito tempo também. Ela mostra muito coisa sobre a cultura britânica, a mesma coisa da de Pequim. Infelizmente, a de Tóquio não, por motivos que a gente já falou o quê. Então, assim, ali nós temos nas outras Olimpíadas apresentações culturais sobre o país, né? Coisas que apresentando não só cultura no sentido de música, aliás, não só no sentido de música e coisas que dão para exportar, né? Mas coisas que são culturais daquele país que não foram apresentados na abertura. E assim, a abertura de todas as Olimpíadas já foram muito espetaculares. Eu não vou nem comentar a Atenas aqui, porque a Atenas foi um caso muito à parte de... Assim, ela tá níveis e níveis acima de qualidade da abertura e do encerramento. Mas nadar na França não mostrou nada. Eles fizeram lá uma apresentação de como se viesse um homem de um outro planeta, né? Eu rei imaginando que seria as Olimpíadas espaciais agora, né? Mas não me contou nada, não me disse nada. Podia ser uma Olimpíadas em qualquer país. Que ali não ia fazer diferença. E Paris, a França, assim, tem muito tempo de história. Muito tempo de história mesmo. Onde eles podiam contar milhares de coisas. E é isso que eu acho que deixa tanto a abertura quanto o encerramento uma coisa péssima. Assim, é legal de ver, mas não me disse nada. Nada. A gente tem alguns artistas ali apresentando, mostrando. Tem uma ou outra coisinha ali que é relacionada à história de Paris e da França. Mas no contexto geral, poderia ser uma abertura em qualquer país. Que não ia fazer diferença nenhuma. Não ia fazer diferença nenhuma. Aquela mesma apresentação podia ser em qualquer lugar. Você tira um ou outro ponto que é relacionado à Paris ou França, no caso. E coloca de outro país que vai ser a mesma. Poderia funcionar facilmente. Então, fiquei bem decepcionado mesmo. E principalmente por conta... Paris, França é tão antiga quanto as outras cidades que prestaram aí de ceder o espaço para as Olimpíadas. A documentação de coisas encontradas já em registros de 500 depois de Cristo. da França, quando era pagã, Paris, quando era pagã no caso, né? Que a história já começa ali em Paris mesmo, como o primeiro polo de encontro de várias ou regiões. Não só da França, mas da Europa inteira e até da Ásia, que passavam por ali como sendo uma região comercial, né? Para troca, venda, essas coisas. E assim, nada. A gente tem uma região celta, onde não é contado nada. Muito decepcionado. Muito decepcionado mesmo. E aí a gente tem agora a abertura das Paralimpíadas, que vão ser no dia 28 do 8. Também vai ser mais ou menos no mesmo horário. E aí ela também vai ser... Eles escolheram a mesma tática. Não vai ser em um estágio de abertura. Eles escolheram a abertura, ela vai ser na Praça da Concorde, que fica ali mais ou menos no meio entre a Torre Eiffel e onde foi feita a abertura das Olimpíadas mesmo, ali do lado da Catedral de Notre Dame. E aí a Praça da Concorde é onde fica o Obelisco de Paris, né? O Obelisco de Paris fica bem no meio da praça e eles vão fechar aquele circuito ali, a avenida, para acontecer essa abertura. Eu fico um pouco preocupado dessa abertura das Paralimpíadas não ser dentro de um estádio, porque dentro de um estádio você tem toda uma infraestrutura de atendimento e adaptada para receber pessoas portadoras de deficiência, que é o foco das Paralimpíadas. Não sei se vocês sabem. E aí eles estão saindo desse lugar para ir para a rua. Eu não sei o quanto que Paris é adaptada. Paris é uma cidade muito antiga. Eu sei que eles reformaram tudo para essas Olimpíadas, mas mesmo assim, eu acredito que... A prefeita de Paris e o presidente da França não estão pensando nas Olimpíadas como um evento onde eles têm que mostrar a cultura e não só o lugar, né? Eles estão querendo vender a imagem ali bonitinha, só isso. E não estão preocupados com as Olimpíadas, né? Porque até o tanto de coisas horrorosas que estão vazando aí sobre as Olimpíadas mesmo, problemas que estão acontecendo, de alimentação, estadia, nadadores no Rio Sena, coisas do tipo. Nem no Brasil, que todo mundo xô-xô, xingou, falou que ia dar merda, comitê do mundo inteiro, não comitê olímpico. Mas pessoas do mundo inteiro falando que ia dar muito ruim fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro. A gente também não estava confiando no nosso taco para isso. E no final das contas, a gente entregou uma abertura impecável. As áreas construídas foram muito bem construídas. Eu posso dizer isso daí por conta que eu estava lá trabalhando. A gente sabe que tinha muitos problemas acontecendo, mas o que precisava acontecer para todo mundo estar confortável e ser bem atendido, ser bem recepcionado e poder descansar e estar preparado ali para o jogo, estava acontecendo. E o encerramento impecável, comida muito boa. E olha que eu não tenho o costume de comer muito fora, mas a gente comia as mesmas coisas que eles lá, né? Não eram para os mesmos pratos, mas eram comidas parecidas, porque o deles era muito mais focado dentro de dietas nutricionais, por conta que eles são competidores e nós não. Mas a comida era muito boa. Então, assim, não tem do que reclamar. Porém, essa Olimpíada de Paris deixou, assim, a desejar muito. E principalmente porque a gente estava muito empolgado, assim, dentro de o que aconteceu em 2020, a gente não poder ter a experiência olímpica completa por conta da pandemia em Tóquio. Então, a expectativa acabou sendo grande demais e a gente caiu muito do cavalo, porque a expectativa foi alta e, ah, né? O evento não chegou nem perto do que era antes, nem do que podia ser, não chegou perto nem do que era antes. E aí eu vou deixar o vídeo aqui de apresentação de como que está sendo formulada aí a abertura das Paralimpíadas. E, historicamente, segundo eu, as aberturas das Paralimpíadas costumam ser muito boas, assim, dependendo, às vezes, até melhores do que das Olimpíadas. Então, a expectativa está alta, mas eu já estou bem frustrado. Então, a expectativa está alta, mas eu já estou bem frustrado.